e fala aí pessoal do canal chaveira bel pessoal eu venho a desejar a todas as pessoas que seguem o canal chaveira bel as pessoas que curtem aí o canal um bom domingo bom início de semana né a gente vai entrar esse mês aí né colocar mais vídeos né mais vídeos mais dicas mais coisas legais nunca no canal chaveira bel hoje domingo dia 15 né metade do mês passou aí né gostaria de dar um salve para o pessoal que curte o canal chaveira bel e vamos dar sequência e bola para frente pessoal pensamento positivo né pensamento positivo porque tudo vai dar certo vai dar certo eu assim eu creio bom ajuda a gente aí curte compartilha dá um joinha aí no canal chaveira bel né o seu amigo te dá dicas que te ajuda aí na hora do apuro né dá um joinha aí curte compartilha esse vídeo porque eu tenho a certeza que esse mês os 15 dias desse mês né e eu tenho certeza que vai vai mudar não digo nem vai melhorar vai mudar né a situação porque não adianta você reclamar reclamar todo mundo reclama e não muda nada então vamos seguir em frente vamos acreditar que o futuro a deus pertence bom pessoal é o voto do chaveira bel aí curte compartilha esse vídeo tá bom eu tenho certeza que você vai ser feliz lute para ser feliz não fique reclamando da vida não fique reclamando da vida lute para ser feliz tá bom pessoal tô indo lá curte o canal do chaveira bel aí entendeu bola para frente não importa o que aconteça você é mais que vencedor bom pessoal bola para frente pensamento positivo entendeu para você alcançar alcançar os seus objetivos na sua vida você tem que pensar positivamente você pensa negativo você não vai para frente não você vai continuar na situação pensamento positivo tá bom pessoal salve salve um curte aí o canal do chaveira bel tá bom um abraço a todo mundo aí bom bom início de semana bom domingo e vamos lá vamos vencer tá bom tchau tchau abraço falou